Na década de 90, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, além de contribuir para a redução da mortalidade. A LIC, Associação Limerense de Cuidado e Carinho, ajuda nesta orientação. O trabalho da instituição, já neste ano, soma 1.896 casos, 834 apenas de usuários de câncer de mama. É orientar as pessoas que têm casos na família, e às vezes ela fica com dúvida, ela tem medo, aí ela procura a LIC e a LIC faz uma triagem, e assim ela consegue fazer um exame nos postos de saúde. As mamografias são indicadas às pessoas acima de 40 anos. Em relação a quem tenha casos na família, a idade ideal para o procedimento é 35 anos. Mas o autoexame é uma prática que pode ser utilizada em qualquer idade. Pensando na prevenção, a LIC também faz eventos para colocar o tema em alta e informar a população. A exposição está no shopping pátio até o dia 14, e são as vitoriosas, que são mulheres que passaram pelo câncer de mama, estão super bem, e aí a gente fez, elas ganham um book da Joana Cimento, da Inês Miranda, para ficar expostas lá, as fotos ficam em exposição lá no shopping pátio. Doação de cabelos também é aceita na LIC. Serve para mulheres em tratamento de câncer, que perdem os fios e precisam deste serviço. O principal objetivo é o resgate da estima. Temos perucas de todas as cores e é só vir aqui que vai ser bem atendida. Temos perucas de todas as cores e é só vir aqui que vai ser bem atendida.